Aqui, nosso intestino grosso, ele vai começar aqui, só que ele vem fazendo isso aqui, vou ter o colo ascendente, flexura, ele faz uma curva, vai descer aqui, faz outra curva, colo transverso, outra flexura, depois ele vai descendente, sigmoide. Então, quando a gente vai fazer a massagem, a massagenzinha ela é assim, só que você vai bombeando sempre no mesmo trajeto. Dói? Não, né? Não. Então, a massagem que não incomoda muito, e a gente vai fazendo a massagem no mesmo trajeto aqui. Vou ser um pouquinho mais tenso para o diafrague, depois a gente vai liberar. Tranquilo? Pode? Não. Se sentir qualquer região, mais do doce, é a vida, tá? Aí, depois, o importante, terminou aqui, volta para cá. Por quê? Porque o trajeto é esse. Então, a gente nunca vem empurrando em sentido contrário. Volta para cá e começa aqui de novo, tá? A gente chama essa região aqui de fossa helíaca. Como se a gente dividisse a cavidade abdominal no quadrante, a gente vai ter aqui fossa helíaca. Aí, depois, a gente vem aqui para o flanco direito. Depois, a gente vai ter aqui hipocôndria direito. Hipocôndria esquerdo, flanco esquerdo e fossa helíaca esquerda. E aí, depois, a gente vai ter aqui.